Presta atenção, tá rolando liquida já aqui no Armazém de Minas com um super bota fora, você não pode perder, conta, Rô! É isso aí, vale a pena conferir, qualidade Armazém de Minas, promoção, liquida já e bota fora é aqui, ó! É, tudo em um único lugar, olha só, gente! Bifé 1,5m, rústico, de 1,890 por 1.190 reais! Olha só, gente, são 3 portas, 3 gavetas e muito mais, vai passeando a loja enorme, tem tudo o que você quiser pra decorar a sua casa e claro que tem mais promoção, né, Rô? É isso aí, mesa, toseto, de 1,5m, de 1.205 por 600 reais! É barato demais e tem muitas opções de cadeiras! Aí, se você quiser fazer um parzinho, olha esse armário, arca mais oratório, duas portas de 1.018 por 1.009 reais, lembrando que nós trabalhamos em até 12 vezes sem juros no cartão, gente! É isso mesmo, então aproveita os endereços! Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, de domingo a domingo, aqui no Parque São Domingos e Rua Coreolano 736 na Lapa, novinha também, esperando você! Vem!